Eu venho vindo Teu olhar me faz sofrer Teu desejo me maltrata Morena dos olhos verdes Do rostinho encantador Que morena tão ingrata Não despreze o meu amor Tudo que é verde no mundo Eu quero sempre adorar Porque verdes são teus olhos Que tanto me faz penar Esses teus olhinhos ver Que me faz um sonhador É o verde da esperança Ganhar o teu amor Morena, minha morena Quando o baile terminar Tu irás junto comigo Pra sempre eu quero te amar Quem está aqui nesta chacra Vai dançar até o amanhecer Vai embora com saudade Por deixar seu bem querer Quem inventou a partida Não entendia de amor Quem parte e segue chorando Quem fica morre de dor Quem vai seu bem mamy Que bebe é... O que woman quem vai ser Que bebe é... Que bebe é... Obrigado.